Você já se perguntou o que nos move? Aquilo que nos inspira e que faz o nosso olho brilhar? E que nos motiva a querer sempre mais? Nós, Mosquitos da Dengue, somos movidos por seu desleixo, seu desculpismo, sua irresponsabilidade pela total incompetência do poder público. Assim, todos os dias aproveitamos as oportunidades criadas por vocês para expandir nossa atuação em todos os lugares e evoluirmos, tratando o nosso futuro como um assunto do presente. E não é de hoje que a Dengue tem um olhar atento para o amanhã. O primeiro registro de um caso de Dengue foi publicado numa enciclopédia médica chinesa da época da dinastia Jin. O nome Dengue vem do idioma africano suahili, originário da expressão kadinga pepo, que significa espírito do mal, a quem os povos antigos atribuíam os sintomas da doença. O principal vetor, o inspirado mosquito Aedes aegypti, após acumular incontáveis cases de sucesso, expandiu suas atividades para fora da África durante os séculos XV a XIX, em parte devido ao aumento do comércio de escravos. Houve relatos de epidemias no século XVII, mas os primeiros registros mais plausíveis de Dengue datam de 1779 a 1780, quando uma epidemia varreu a Ásia, África e América do Norte. Mas foi durante a Segunda Guerra Mundial que nós, os Aedes aegypti, tivemos o nosso primeiro momento de glória e repercussão global. As inúmeras agressões ao meio ambiente causadas pela guerra e suas armas devastadoras nos deram uma oportunidade de proliferação para os centros urbanos. Nesses lugares sem predadores naturais, nossa atividade se viu livre e desimpedida. Hoje no Brasil, em especial Minas Gerais, somos imensamente gratos à empresa Vale, que se tornou nossa grande colaboradora, causando devastações ambientais jamais vistas, favorecendo nossa proliferação. É comum ouvir o nome Dengue. Além de sermos causadores de uma das doenças mais devastadoras do mundo, estamos sempre evoluindo e nos tornando mais resistentes às ações naturalmente ineficazes que o poder público utiliza, superfaturando inseticidas, contratos com empresas e serviços de publicidade. Mas mesmo diante de um mercado favorável, ainda temos o compromisso de fazer evoluir o vírus que transmitimos, para melhor atender a necessidade de autodestruição da humanidade. Oferecemos hoje também o chikungunya, o zika vírus, além de diversas modalidades da Dengue tradicional. Destacamos a eficiência letal da versão hemorrágica. Trabalhamos incansavelmente pensando em você, cidadão comum, pois além de ser nosso principal cliente, você também é nosso principal parceiro. Sem o seu desleixo e sua irresponsabilidade, nós jamais conseguiremos expandir tanto a nossa doença. Ao deixar água acumulada nos locais, não cuidar de sua caixa d'água e permitir que seu quintal fique devidamente sujo, você nos inspira e nos oportuniza condições perfeitas para adoecermos e matarmos seus vizinhos, sua família e principalmente você mesmo. Nossa palavra para você é gratidão. Os fortes parceiros que temos são os prefeitos e secretários municipais que deixam as cidades abandonadas. E também utilizam nossa existência para enfiarem muito dinheiro público nos bolsos, superfaturando serviços de fumacê, contratos com empresas terceirizadoras de serviço de agentes de saúde e campanhas publicitárias inúteis. E principalmente os políticos são nossos grandes parceiros quando se mostram irresponsáveis com as questões ambientais. Privilegiam as empresas devastadoras e o agronegócio, além de não conseguirem resolver os problemas de saneamento básico das cidades. Sempre que uma solução do poder público aparece, tenha certeza de que nós, mosquitos da dengue, já evoluímos o suficiente para não sermos afetados. Evoluir, superar desafios e expandir está no nosso DNA. Trabalhamos sempre para nos tornarmos mais competitivos, mais conectados e eficientes. Em parceria com o Flavivirus que portamos, tornamos o mundo mais sustentável, eliminando você da face da Terra, antecipando tendências e estartando um apocalipse mais light, sem investimentos desnecessários com meteoros, guerras nucleares e o mau cheiro de zumbis andando por todos os lados. Nós somos a Dengue, uma equipe de mosquitos dedicados, vírus super evoluídos e humanos irresponsáveis e idiotas que cresce a cada dia, causando doenças, mortes, sofrimentos e prejuízos incontáveis para tornar sua vida cada dia pior. Onde tem gente burra, tem Dengue. Onde tem gente burra, tem gente burra, tem gente burra,